Desde o início, Deus viu que era bom e nos permitiu realizar o extraordinário. Ao longo dos anos, construímos, mantemos, acolhemos melhor a cada ano, cuidamos dos mais necessitados, construímos gente, deixamos nascer e a cada dia fazemos crescer o alcance pela evangelização através dos veículos de comunicação. A família Campanha dos Devotos sempre cresceu, pois é feita como igreja de discípulos missionários a serviço da vida. E também porque sempre teve o apoio e foi conduzida pelos grandes pastores, como os cardeais Dom Aloysio Loxaider e Dom Raimundo Damasceno e atualmente Dom Orlando Brandes. Tive a graça, até o privilégio de Deus, de estar aqui exatamente na conclusão de toda a preparação desses 300 anos. Então, estou praticamente colhendo aquilo que durante três anos foi semeado e tudo certamente é para a glória de Deus, para a salvação das pessoas e para o bem de todo o Brasil, porque enfim a Aparecida é rainha e padroeira do Brasil. Ao longo dos 18 anos, muitas conquistas foram possíveis através da colaboração de muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida. A gente só tem que bem dizer e agradecer a Deus por essa iniciativa, com esses 18 anos já de devotos e participantes, não é? Da campanha dos devotos tão perseverantes e também eles estão convidando outras pessoas para participarem. Quer dizer, uma segunda missão, uma eu participo, a segunda eu convido e a terceira, todos nós usufruímos dessas bênçãos, dessas graças que vêm do trabalho cotidiano do povo de Deus. A missão deve continuar sempre, tendo em vista a consciência missionária, percebendo que Deus cumpre suas promessas através de cada um de nós. Para você que ainda não participa da campanha dos devotos, fale com as pessoas que participam, ouça os belíssimos testemunhos, abra o seu coração, confie aqui nos missionários redentoristas que estão sempre aplicando esses bens para os pobres e para os complementos da beleza da casa da mãe de Deus, porque Deus fez maravilhas na vida de Maria e por Maria, Deus está fazendo muitas maravilhas em quem participa da campanha dos devotos. Faça uma experiência, comece a experiência e você vai dar o testemunho de que realmente é assim. Quando eu comecei a ajudar, eu fui mais ajudado ainda por Deus e por Nossa Senhora Aparecida. Música Música